Eu queria uma história com o Pelé, que estava de aniversário ontem, o rei do futebol, o eterno rei do futebol. O Pelé, eu tenho muitas histórias com ele. Vou fazer uma cronologia. Boa! Segundo jogo, em 62, o Pelé se machuca, entra o Amarildo, ficou o Amarildo como substituto do Pelé. O Pelé chorava tanto, porque ele sentiu que não ia mais jogar a Copa do Mundo. E aí ele sentou naquele tempo, a gente entrava no vestiário, os caras estavam na banheira térmica, os pintinhos, os pintão boiando. Uma vez eu cheguei para o Joguinho, cheguei para o Oswaldo Rolo, uma vez ele estava debaixo do chuveiro. Eu digo, seu Rolo tem que ser agora, tem que ser... Bom, tudo bem. E aí eu sentei do lado do Pelé para consolar o Pelé, ele não esqueceu isso, ele não esqueceu. E aí um bobalhão lá de São Paulo disse assim, não, isso aí é mimimi, que naquele tempo se dizia beicinho, isso aí é beicinho, está fazendo beicinho. Beicinho nada, o Pelé ficou fora e depois lá na final contra o Tchecoslováquio, o Brasil ganhou 3x1 e o Flávio Alcaraz Gomes tirou, tudo o cara morto, Pelé, o Garrincha, agora o Flávio Alcaraz Gomes tirou o microfone, a Motorola, o microfone, volando da minha mão e da mão do Streck e foi na direção de um jogador que estava chorando. Eu já contei isso para o Dagarb, já contei para o Gambo e tal, mas vamos repetir. Pode repetir. Aí o Flávio foi na direção desse jogador que estava chorando e disse, aqui está o Amarildo. E o cara, eu não sou o Amarildo, eu sou o Zagalo. O Pelé, por exemplo, outra vez eu estou no Maracanã, o Pelé está com uma toalha na genitália e tal, como cabia na época. E aí eu vou na direção do Pelé, depois saiu até na revista Manchete. E o Bob Kennedy, irmão do John Kennedy, eu estive lá no Texas também, no Jornal do Almoço, eu fiz naquela janela com aquele fuzil que matou o John Kennedy. E o Bob Kennedy, que foi assassinado depois, foi conhecer o Pelé no vestiário. Aí nós, a foto junto. E agora eu vou me exibir, vocês podem me dar um pontapé no bumbum. É que eu estava em, uma vez o Troféu Gandula. Aí eu não tinha saco de lá em São Paulo pegar o Troféu Gandula, o Falcão pegou o dele e trouxe o meu. Aí outra vez me deram o troféu no Rio de Janeiro. Eu digo, pô, não vou bancar o Mascarada, eu vou lá pegar esse troféu. Era do banco, não sei o quê. Aí lá fui eu, o neto meu que tem 27 anos, que é professor de História em 13 escolas, o Pedro. Quando ele era pequenininho, dizia os troféus do vô. E aí... Foi ao Rio buscar o troféu e tal. E eu estou com o Denis Menezes, repórter da Rádio Globo. Histórico. É, o Denis Menezes está do meu lado, nós estamos conversando. E por isso que eu disse que eu ia me exibir, né? Aí o Pelé se vira e dizia, essa voz eu conheço. O Papa Francisco não conhece, né?